Mudar a senha do Windows 10. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro o passo a passo para você trocar a sua senha, mudar a sua senha aqui no sistema Windows 10. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá galera, já estou aqui no Windows 10 e para você mudar a sua senha é muito simples. Você vai clicar aqui embaixo em pesquisar, nessa barra de pesquisa e vai digitar usuário. Então aqui em usuário ele vai mostrar essa opção galera, adicionar, editar ou remover outros usuários. Você vai clicar aqui em abrir. Quando você clicar galera, você vai vir aqui ao lado, vai ter mais algumas opções aqui nesse menu lateral. E você vai clicar aqui, opções de entrada. Aqui ele vai mostrar algumas opções de entrada que você pode fazer para entrar no seu perfil. Então tem aqui, rosto do Windows Hello, tem impressão digital, pin do Windows Hello. Chave de segurança, senha e também senha com imagem. Hoje nós vamos clicar aqui, galera, senha. A senha da sua conta está configurada para entrar no Windows. Você vai clicar aqui, galera, alterar. Aqui você vai colocar a senha atual. Vai clicar aqui embaixo para avançar. E aqui você vai colocar a nova senha. Vai digitar nova senha. Vai confirmar essa mesma senha, essa nova senha. E aqui você pode colocar uma dica de senha para você não esquecer dessa senha nova. Então botei aqui a dica de senha. Tem que botar a dica de senha. Clicar em avançar. E clicar em concluir. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera! Fique com Deus.